Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje está muito bom porque eu vou indicar para vocês vários produtos que eu não vivo sem e que eu tenho certeza que se você testar, usar ou comprar você não vai se arrepender porque são produtos incríveis. Tem produto de cabelo, tem produto de maquiagem, tem produto para rosto, tem produto para corpo, está assim bem recheado esse vídeo. Lembrando que todos os links vão estar aqui na descrição, podem comprar, é seguro, podem ficar tranquilos, tá bom? Se gostam desse estilo de vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever e bora conferir quais são esses produtos maravilhosos. Gente, vamos começar com a parte de rosto. Eu particularmente amo cuidar do rosto, mas às vezes eu me esqueço. Vamos falar aqui a verdade, não vamos ser hipócritas. Eu sempre tiro a maquiagem, isso é um fato, eu nunca durmo de maquiagem, nunca, é raro. Só que o skincare, às vezes, é um pouco complicado. Às vezes eu faço, às vezes eu não faço, mas como eu disse para vocês, eu nunca fico sem tirar maquiagem. E um produto que eu uso para lavar meu rosto, todos os dias, está ali comigo, é esse shampoozinho Johnson. Esse é o neutro? É o neutro, é o amarelinho. O shampoo Johnson é o amarelinho. Esse é o melhor sabonete líquido facial que eu já usei na vida. Ele não resseca, ele não dá alergia, ele tira maquiagem se às vezes você não quer investir em um demaquilante. Ele é perfeito. Esse eu tenho, eu nem sei quantos tubinhos desse eu já comprei, mas eu queria indicar. Se você nunca usou, testa que você vai amar, tá bom? Outro produto que eu não vivo sem é a água micelar da Biang. Depois que eu conheci essa água micelar, eu não deixo de usar. Foi a melhor água micelar que eu já usei, a minha já está aqui. Vai ser um produto assim como o shampoozinho Johnson, que eu nunca vou deixar de comprar. Eu sempre vou comprar. Ela é muito maravilhosa. Ela não arde, ela tira muito a maquiagem, ela remove a maquiagem de a prova d'água. E também pode ser usada como tônico. Então, se às vezes você usa o sabonete, já lava tudo, arranca tudo, vem com ela, ela tonifica seu rosto e você já está pronta para dormir. Isso, essa etapa eu sempre faço. Mas o skincare que eu comentei com vocês e às vezes passar algum creme noturno, anti-rugas que eu gosto de passar, não é sempre, mas eu estou me policiando para isso, que isso fique bem claro aqui nesse vídeo. Saindo, agora vamos para a parte do quê? Do cabelo, que eu sou a louca de comprar produto para cabelo, mas ultimamente eu não estou comprando. Eu estou bem assim, quietinha, porque eu tenho muito produto e eu quero usar o que eu tenho e gastar o que eu tenho. Esses produtos que eu vou mostrar para vocês, eu sempre vou comprar. Acaba, eu compro. Acaba, eu compro. Mesmo eu testando muitas coisas, tem coisas que eu testo que eu não consigo mais ficar sem. E o shampoo que eu vim indicar para vocês, que é o melhor shampoo da vida. Se você faz progressivo, se você faz luzes, se você tem química no cabelo, tintura, ou às vezes não tem nada no seu cabelo, seu cabelo é natural. Esse é o melhor shampoo que eu já usei na minha vida e eu não troco, que é o shampoo pós-química da Trivit. Gente, ele é extremamente hidratante e eu já fiz resenha do kit completo dele. Esse kit completo dessa linha eu não fico sem, sério. Agora, já pegando o gancho, trazendo outro produtinho que eu também não vivo sem, é esse fluido para a escova da Trivit. Principalmente quando eu quero que meu cabelo fique um pouco mais liso, não fique com tantas ondas, esse produto é perfeito, sério. Essa linha, né, a linha da Trivit é incrível, então eu super indico e vai acabar, eu vou comprar de novo. Lembrando que a linha da Trivit, além dela ser profissional, ser muito maravilhosa, o prazo de validade dos produtos são bem longos. Então eu, por exemplo, acho que já vai fazer dois anos que eu tenho esse kit e ele ainda não acabou. Eu ainda tenho condicionador, eu ainda tenho shampoo, ainda tenho tudo que veio no kit. Então isso que é bom de você comprar um shampoo de um litro, né, porque dura horrores, você tá sempre ali com o produto e às vezes compensa do que comprar picadinho, né. Um mês compra uma máscara, outro mês compra um shampoo. Então a linha completa desse kit é perfeita e você não se arrepende se você comprar. Se você ainda não conhece, se você ainda não testou, podem testar que você não vai se arrepender. Ainda na linha de cabelo, um outro produto que eu era louca pra comprar, que todo mundo falava muito bem da marca, é o primeiro produto da marca que eu tenho, é o protetor térmico da Trans. É outro produto que eu também não fico sem, eu sinto que o meu cabelo fica bem alinhado, fica muito cheiroso, fica bem sedoso. Já tem resenha dele aqui no canal também. E assim, é um produto maravilhoso, sério. Produto em si é perfeito. Quando acabar alguns produtos que eu tenho aqui, eu quero comprar outros produtos da Trans pra testar, porque assim, foi uma marca incrível. É um produto sensacional. Então você precisa testar esse produto. Agora, outro que me surpreendeu. Eu não tinha gostado da ampola da Pantene. Quando eu comprei esse kit, eu falei, será que eu vou gostar? Mas eu tinha ouvido muito falar dele, muita propaganda e eu quis testar. E esse condicionador da Pantene, o Pantene Bamboo, é um dos melhores condicionadores que eu já usei. O cabelo fica muito gostoso, fica muito alinhado, fecha muito as cutículas. Então assim, além do cheiro, gente, esse cheiro da Pantene é perfeito. Sério, podem comprar esse condicionador que vocês não vão se arrepender. É um condicionador que acabando vai ser outro que eu vou comprar e colocar ali no meu chuveiro. Porque às vezes quando eu só quero lavar o cabelo com shampoo e passar um condicionador, eu amo usar ele. As cutículas você sente que ela fica bem seladinha, sabe? Então isso que é legal. Porque o condicionador é isso, né? É ele ficar, deixar o seu cabelo bem alinhadinho. Ainda sobre cabelo. Essa é uma máscara, na verdade, as máscaras da L'Oreal Euseve, eu sou apaixonada por várias. Mas eu testei essa em vídeo com vocês, já fiz resenha aqui no canal. E é uma máscara que sempre que acabar, eu vou comprar outra. Que é essa daqui. Além do cheiro ser incrível também. Ela é muito boa. É máscara de ação rápida, sabe? Pra você passar... São cinco minutos. Isso, você passa, deixa cinco minutos e o seu cabelo fica perfeito. É uma máscara de hidratação. As pessoas fizeram bastante propaganda dessa linha hidra e alurônico. E ela não é cara. Tipo, 16, 17 reais você compra. Ela dá brilho. Ela sela a cutícula. O cabelo fica levinho. E o legal dela é que ela é muito consistente. Tá vendo? É uma máscara bem grossinha. Então ela rende bem. Eu passo ela, faço o enluvamento, mexa por mexa, coloco a toquinha e deixo cinco minutos. Não mais que isso. Eu não sou de deixar 20, 30 minutos, não. Deixo cinco minutos e ela já faz o papel dela. Tanto que quando eu usei ela, minha mãe falou, que máscara que você usou que seu cabelo tá bonito? Aí eu falei. Agora vamos pra parte de corpo. Eu sou uma pessoa que ama hidratante corporal. Todos os dias, desde a minha adolescência, eu uso hidratante no corpo. Sério. Isso é bom porque minha pele tá sempre hidratada, mas também não é tão bom porque tá sempre acabando hidratante. E eu sempre usei os da Natura. Foi os que eu mais gostei. Cheguei a usar da Boticário, mas eu achei que não ficou tão hidratada a pele igual o da Natura. Aqui recentemente eu comprei um que eu tô apaixonada. Um, pela fixação do cheiro que ele deixa na pele. E dois, pela hidratação que ele também dá na pele. Que é o da Eudora. Eu nunca tinha testado os hidratantes da Eudora. E esse daqui, da Instâncio de Baunilha. Gente, ele é muito bom. E ele é muito cheiroso. Só que assim, é docinho. Se você não gosta de coisa doce, talvez você não vá gostar. Então se você tá na dúvida de um bom hidratante, de algo que vai deixar a sua pele macia, pode investir nos produtos da Eudora, no hidratante da Eudora, que assim, é perfeito. Você não vai se arrepender, você vai amar. Próximo produto é o spray corporal. Os da Natura, eu não gosto tanto. Pra quem não sabe, eu já fui revendedora da Eudora. Na verdade, eu só fui revendedora da Eudora pra eu comprar a Eudora com promoção. Mas eu vendia bastante também. Eu tinha bastante cliente na época. Mas assim, foi uma super oportunidade pra eu estar conhecendo os produtos e comprar várias coisas na época que eu vendia a Eudora. Então por isso que eu gosto da marca. E aí eu conheci essa linha de algodão da Eudora, que é muito cheirosa. Eu já usei o hidratante. E infelizmente tá no finalzinho o spray corporal, que é esse puro algodão. Ele é muito cheiroso. Parece perfume e é só um spray corporal. Então eu sempre uso ele pra dormir. Toda noite eu passo o meu hidratante e passo o spray corporal. E fica muito cheiroso. A decepção é que tá acabando. Olha isso. Não é da nada não. Eu vou comprar um outro pra testar. Mas é que esse ganhou meu coração. Essa essência aqui, o puro algodão. A fixação é muito boa. Docinho também, porque a pessoa quer uma formiga pra doce. Vocês já viram eu fazendo a resenha dos perfumes da Eudora. Todos os perfumes que eu fiz resenha aqui no canal são doces. É madeirado doce? É floral doce? Eu não sei o que é doce. Tudo é o doce que a pessoa gosta. Agora vamos pra uma outra parte que eu também amo, que é a maquiagem. Primeiro produto. Na verdade é o acessório que eu separei pra vocês, que é incrível. E não é tão caro assim. A esponja de maquiagem da Mariana Saad. Sério. Eu já usei aquelas sem marcas. Eu já usei de outras marcas. Mas a mais macia e a mais maravilhosa, e a que durou horrores, foi essa daqui. Eu lavo ela direto, eu coloco em água quente e ela tá intacta. Parece que ela tá nova. É que eu usei, tá vendo? Tá sujinha. Olha isso, gente. É a melhor esponja de maquiagem que você possa ter. Sério. Ela é muito macia. Eu gosto de usar ela úmida, porque deixa um aspecto mais natural. Mas eu também uso ela seca. Porque quando você usa ela seca, o que que acontece? Vai ficar um pouco mais pesada a maquiagem. Quando você umedece, ela fica um pouco mais leve. Então quando você quer uma correção maior na olheira, por exemplo, dá pra usar ela sequinha. Ou quando você quer uma pele mais pesada, também dá pra usar ela sequinha. Porque ela é macia igual, tá vendo? Ó. Outro produto que eu não vivo sem, que também é da Biang, é esse Glow Primer deles. O meu é o Gold. Ele deixa um glow tão lindo na pele. Principalmente se às vezes você não quer passar muita base, só quer passar ele. Uma base bem levinha e um corretivo, você já fica perfeita. Ele tem uma fixação muito boa, ele vai fazer com que sua maquiagem dure mais. Ele dá uma fechada nos poros e dá um glow na pele. Quem não quer uma pele glow hoje? Produtos rende. Eu coloco duas gotinhas, uma aqui e uma aqui, já rende pro rosto todo, entendeu? Então é um produto muito bom e rende bastante. Isso que é bom, né? Às vezes tem produto que não rende e aí você gasta o horror e sempre. Outro produto que eu não vivo sem, que eu sempre indico pra vocês, é esse corretivo da Katarine Hill. E esse daqui é o Camuflagem. A minha cor, eu não sei qual que é, mas esse é um pouquinho mais claro que minha pele, mas não tão. Ele tem uma cobertura tão maravilhosa, tão maravilhosa, tá vendo? Todo mundo que me pede referência de corretivo ou indicação de corretivo, eu indico esse, porque ele é muito bom. Essa base também da Katarine. Eu acho que essa marca é muito maravilhosa, né? Katarine Hill. A minha é a cor média. É a base que eu tô hoje, é uma das bases mais incríveis que eu já usei. Sério, ela é muito maravilhosa e não é muito cara. No máximo que você vai pagar nela é 43 reais. E ela rende muito. Tem uma alta cobertura se você quiser construir camada. É a prova d'água, já tem resenha dela aqui no canal também. Comprem, porque vocês não vão se arrepender. E ela é de plástico, então é pra levar em necessaire. Às vezes você derruba, cai no chão, não quebra. Essa duplinha aqui, ó. Eu não vivo sem. As duas da Katarine. Katarine Hill. Não é Katarine, é Katarine. Máscara de cílios. Eu já testei várias. Várias. Mas uma que eu não fico sem é a Super Lash da Vult. Essa azul. Ela é gordinha, tá vendo? Então ela dá bastante volume. Eu gosto demais. E por último, mas não menos importante. Essa paleta é uma das paletas mais versáteis que eu já usei. Eu tenho várias paletas. Mas eu sempre acabo indo nela. Ela é bem grandona. Ela tem cores. Aí você olha o pink e você fala, aí nunca vou usar. Você usa. De blush, por exemplo. O preto é bem pigmentado. Ela tem cintilante. Ela tem opaca. Se você comprar, você não vai se arrepender. Quem usa, quem compra, sabe da qualidade. Sabe da durabilidade. Então assim, esses foram os produtos. Essas são as indicações. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida e perguntas, deixem nos comentários. Não esqueça do like. Se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!